Bom dia, tudo bem com você? Tô aqui no posto de sempre, abastecendo a gordona já enchemos o tanquinho o tanquinho dela tá aí, gordinha, redondinha e aí encosta essa raridade aqui ó, uma XLX 350 zerada aí fui conversar com o dono aqui dois anos que ela estava parada, guardada e agora que ela tá vendo um golinho de gasolina aí ó, pra dar um rolê faz tempo que que ela tava parada olha que bacana, olha que interaça que ano que ela é? 88 e agora feliz da vida vai dar um rolêzinho aí, pra estrada tá linda, 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 linda ganhando uma gasolininha ali pra dar um rolê, o cara acabou de pegar no mecânico, deu um tratinho nela pra ressuscitá-la e aí está parabéns, show vambora, foi até bom encontrar essa motoca rara aqui que hoje o assunto é preço sabadão é dia dá aquele rolê de motoca, né olha a galerinha aí duas midnight de onde que é? Santana de Barnaíba vamos, 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 vamos que dá, vamos, que dá mais ou menos me deu show de bola olha essa cheia de alforje fica enorme, fica uma nave, né tipo a gordona esse é de São Paulo guardiões do apocalipse muito bem olha só como é que está o trecho de acesso aqui à Estrada dos Romeiros com muitos Romeiros caramba nem pensar em Estrada Parque hoje hoje não dá hoje é por aqui, ó desviar de tudo isso porque está lotado olha lá embaixo cheio de carro cheio de cavalo caramba, hein hoje a estrada é deles melhor ficar de fora dessa festa aí, ó festa dos cavalos caramba deve ser alguma romaria pra Pirapora olha aí que legal fiquem à vontade hoje eu estou fora dessa estrada bom, vamos lá a bordo aqui da gordona 70 por hora vamos ver parando curtindo a estrada hoje o assunto é preço e valor acho que você sabe, né que as coisas tem preço e também tem valor, né o escrito chamado chamado não acho que é o nickname dele Július muita muita coincidência justamente um escrito chamado Július o pai do Cristo o cara mais pão duro do planeta perguntou sobre precificação entre outras coisas sobre customizações né reversíveis valorização e desvalorização da Dragstar mas sobre precificação o que a torna mais cara ou mais barata bom, de cara o que a torna mais cara é é a originalidade e isso é bastante valorizado pelos vendedores e compradores a originalidade e é legal porque quanto menos mexida né mais íntegra a motoca melhor, né lógico que tem também um contraponto aí uma moto original mas que ficou parada por muito tempo com certeza vai apresentar muitos problemas elétricos elétricos mecânicos a parte de pneu vai estar é melhor trocar porque vai estar vencido isso com pequenas rachaduras ou mesmo que não esteja é muito arriscado andar com esses pneus que ficaram parados lá por tanto tempo o pneu vence no estoque das lojas se você tem uma ideia então é melhor trocar a borracha é perecível viu não é um item que se não rodou tá novo não, não tá então uma moto original e pouco rodada mas que ficou parada por muito tempo o valor dela é relativo o alto valor né porque você vai ter que mexer bastante nela e andar com bastante cuidado no começo né atento a um monte de coisa que pode pintar algum BO aí vai pintar vários BOs na verdade por conta desse tempo que ela ficou parada o veículo foi feito pra rodar todo dia sem parar é conversa isso de que tem que ficar guardado não, não, não ter moto ou carro pra ficar guardado deixa lá na concessionária e fica com dinheiro pega o dinheiro e vai viajar vai comer num lugar gostoso sei lá vai conhecer outro país pra guardar não eu sou da opinião que veículo foi feito pra rodar e rodar muito a gordona aqui eu fico orgulhoso a cada mil quilômetros que ela alcança aqui de mil em mil nós estamos com cinquenta e seis mil agora peguei ela com quarenta e sete é mandei relativamente pouco né dez mil quase dez mil na verdade opa em um ano é pouco por mim se eu pudesse tivesse condições principalmente tempo e financeiras eu rodaria cinquenta mil por ano ou mais ah eu adoro tá aqui em cima dela então vamos lá bom tirando essa parte agora das motos relíquias paradas tem as relíquias super conservadas rodando sempre rodando até com uma certa quilometragem vamos por por volta de sessenta mil setenta mil quilômetros não é muito pra essa motoca aqui não é quase nada aliás pode ir de boa se ela tá com a manutenção em dia vixi ela tá é um bebê ainda tá engatinhando porque as partes de desgastes se foram trocadas se estão revisadas estão em plena forma como quando saíram da concessionária então vai fundo essas valem bem viu aí tem gente que desvaloriza pela quilometragem não é por aí tem gente que descarta de comprar pela quilometragem ou beira também já falei disso em outros vídeos e vou reforçar que se ela tá com uma alta quilometragem é porque ela sempre esteve em condições de rodar sempre manutenção em dia sempre esteve por aí não ficou parada entendeu tem tem um sentido tem uma uma lógica nisso aí que eu não sei se você concorda e também se não concorda não tem problema nenhum quando eu falei disso da outra vez teve gente que discordou prefere as baixas quilometragens bom comprar uma moto de baixa quilometragem então você não vai andar né porque ela vai ficar de alta quilometragem se você comprar pra rodar pra usar pra curtir uma hora ela vai aumentar essa quilometragem ou você vai desligar o cabo e rodar com ela é pura ilusão então tem essas daí valorize compre uma moto de alta quilometragem em bom estado bem revisadinha show de bola tudo que tinha que dar problema já deu aquela coisa aqui alguns probleminhas crônicos essa daqui tem o estator que é crônico na verdade é o verniz a camada de verniz é muito fina e ela acaba se desgastando muito rapidamente daí dá pau nas bobininhas lá e aí você tem que mandar enrolar o estator fazendo num lugar bem feito que usa um verniz profissional mesmo um negócio mais parrudo nunca mais você vai ter essa dor de cabeça então é um negócio relativamente simples e barato de resolver o único pra mim o único problema crônico dessa motoca aqui o resto é peça de desgaste mesmo que você vai ter que trocar como qualquer outra motoca coisas que dão problemas em qualquer outra motoca das marcas mais famosas ou menos famosas mais chiques ou mais pobres são coisas bem comuns entre as motos dessa aqui especificamente é isso daí olha a minha é questão do ano agora eu vou falar porque a minha é 98 eu fiz uma brincadeira de vender aí eu tava pensando em vender eu tava querendo pegar uma heritage mas não é a hora não é agora é muita grana eu não tô preparado pra depois manter a moto então é besteira pra ter por ter ter que economizar na manutenção não vai valer a pena não quero ter e poder usar à vontade igual eu uso a gordona aqui mas eu fiz uma brincadeira de vender aí porque eu tava tentadíssimo a pegar essa outra moto e aí eu fiz um leilão virtual e a oferta mais alta que eu recebi real né de ficar com a moto de vir buscar ou eu levar a motoca e a pessoa me pagar é 18.500 reais pra uma moto 98 vai vendo você vê moto aí 2008 por 17 por 18 até um pouco menos eu cheguei a ver mas o estado é nossa muito ruim muita coisa por fazer e aí se você pagar vamos pôr 17 numa moto dessa e gastar mais 5.000 e ela não vai ficar boa ainda por quanto né quanto saiu essa motoca já não vale a pena então é mais fácil você pagar numa moto mais velha de idade porém mais saudável de saúde né mais ajeitada mais original ou enfim mesmo que customizada boa pronta pra rodar tudo em ordem manutenção 100% em dia vai ganhar essa moto e que pode ir pra qualquer lugar então a confiança né na moto não tem preço quanto você pagaria né quanto vale quanto quanto tem de valor isso você poder sentar na moto e ir embora pra onde você quiser não tem né é difícil comprar isso então por isso talvez eu tive essa oferta tão interessante aí tentadoríssimo mas a gordona já passou dessa fase de ter valor financeiro é engraçado se fosse logo que eu peguei acho que eu não ia pensar muito sei lá não ia ter tanto apego a gordona mas agora difícil difícil mesmo ficar longe dela eu vou ter que ficar eu percebi uma coisa eu tenho que ficar rico não deve ser tão difícil assim ficar rico no Brasil ah eu vou ter que ficar rico pra comprar a heritage sem vender a gordona a heritage é baratinha é bicharia ai caramba que moto caro do caramba pelo amor mas vale né um sonho quanto vale um sonho né o pessoal fala nossa pagar 45 pau numa moto é só dinheiro né gente é só dinheiro é só papel ó se eu tivesse ido embora no meu infarto lá em janeiro cara e tivesse 45 mil na minha conta pra comprar a moto que eu quero né e tivesse morrido quem ia gastar esse dinheiro ia ser a dona Helena e a Stephanie com sei lá o que mesmo que fosse com o governo alguma coisa importante mas elas iriam gastar eu teria deixado de viver uma história de realizar um sonho por causa de papel de dinheiro lógico existe muitas prioridades na vida da gente primeira coisa moradia né você não vai deixar de comprar de ter uma casa pra comprar um veículo peraí tem gente que faz isso também não vejo muito errado mas enfim tem algumas prioridades né suas contas em dia tá saudavelmente financeiramente falando né pra investir num veículo caro de alto valor mas é só é só dinheiro gente não tô desprezando o dinheiro muito pelo contrário sou muito amigo dele gosto muito dele não tem vergonha de dizer que eu gosto dele ele realiza muita coisa na minha vida na vida de todos vocês que estão me assistindo agora aliás se não é ele as coisas travam né mas é só dinheiro ter o dinheiro e passar vontade das coisas aí eu acho errado nossa aí deve ser uma tortura né você poder ter e não ter porque sua mente não permite você acha que é ostentação que é desperdício que é tem tanta paranoia na cabeça do ser humano né em relação ao dinheiro ah na minha não se me der um milhão o meu único problema é achar uma garagem gigante pra encher de bicheira que eu gosto carro velho moto antiga moto nova de tudo um pouco não teria dó do dinheiro não e viveria todas essas histórias mataria todas as vontades de andar nesses veículos maravilhosos nossa que blá 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 não que vídeo comprido mas enfim julhos e todos os inscritos que tem interesse em saber sobre esse tema precificação é muito relativo o preço da drag não existe mais tabela eu já chutei longe a tabela faz tempo o que manda mesmo é o estado dela como ela está se ela está bem cuidada ela vale bem mais mesmo e se ela está com sinais de relaxo descuido tome cuidado e pague o mínimo que der porque você vai ter gastos e não que são absurdos mas são altos são gastos que você vai sentir assim não sei que você tenha muita folga financeira pra isso tenha guardado uma boa grana pra restaurar uma drag porque as peças dela tem uma certa dificuldade pra achar assim acha mas tem uma certa barreira não é em qualquer loja de motopeças que você encontra e o preço também é um pouquinho diferenciado um pouquinho mais alto do que uma moto de linha uma moto vamos chamar mais moderna então nas relaxadas procure pagar ao menos que você você conseguir faça oferta negocie não é depreciar a moto da pessoa mas tenta conscientizar o vendedor de que ela vale aquilo porque você vai ter que gastar mais uma grana pesada nela pra deixar ela realmente em ordem tá tendo dúvidas pode entrar em contato eu adoro responder eu tenho meu e-mail à disposição aí vídeo de moto meu whatsapp é público já todo mundo tem todo mundo sabe não tem problema nenhum o número é 994582775 tá aí na descrição também tendo dúvidas e estando ao meu alcance sempre digo isso porque eu não sou especialista eu sou um entusiasta também mas estando ao meu alcance eu te ajudo tiro dúvidas dou a maior força aí pra você adquirir a sua motoca do melhor jeito no melhor preço meu sonho hoje se eu tenho um sonho pra revelar seria uma loja de motos só de dragstar aí sim só dragstar umas 30 disponível sempre sempre imagine de todo jeito Uber tipo a minha assim cruiser com acessórios mala e tal e acessórios também porque não bastante acessórios pra pra moto custo em geral mas assim bastante coisa voltada que fica bacana aqui na drag esse seria um sonho um investimento bem alto 30 motos comprar 30 20 ou 30 20 já daria pra começar imagina uma loja com 20 dragstar pra você escolher uma financeira aí muito louca que fizesse financiamento ainda nossa senhora ia vender todas no dia esse seria um sonho pra realizar uma loja exclusiva de dragstar que legal bom enquanto isso não acontece eu vou te ajudando a comprar de outros lugares de outras lojas de outras pessoas então esse vídeo era isso espero que você tenha gostado se gostou não esquece de deixar o seu like aí que ele ajuda muito a divulgar o canal pra outras pessoas que estão pesquisando sobre a dragstar deixa o seu comentário eu adoro responder leio um por um respondo um por um tá ficando difícil mas eu consigo ainda enquanto eu conseguir eu vou fazer e deixo pra você muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo por ser um inscrito você que já é inscrito bem vindo os novos inscritos também um fortíssimo abraço a todos e até o próximo vídeo tchau